Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping tem de tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas da nossa parceira americanas.com Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom Bons Ferreiro Rocher Chocolate com Avelã com 8 unidades 100g Com 15% de desconto R$ 16,99 no cartão Caixa de Bom Bons Garoto 250g Com 16% de desconto R$ 9,99 no cartão Chocolate Lacta Laca Oreo 90g Com 19% de desconto R$ 5,49 no cartão Chocolate Garoto Cores 90g Com 16% de desconto R$ 4,99 no cartão Ovo de Páscoa LOL 120g Delice Com 20% de desconto R$ 39,99 no cartão Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações Ovo de Páscoa LOL Ovo de Páscoa Diamante Negro 176g Com 5% de desconto R$ 32,99 no cartão Barra de Chocolate Alpino Nestlé 90g Com 15% de desconto R$ 5,49 no cartão Sexta de Ovo de Páscoa LOL Sexta de Ovo de Páscoa 2022 Chocolate Lindite 1kg Com 20% de desconto R$ 599,90 em até 10x de R$ 59,99 no cartão Barra de Chocolate Branco Negresco Garoto 90g Com 16% de desconto R$ 4,99 no cartão Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações Atenção! Os preços apresentados no vídeo podem sofrer alteração a qualquer momento E são de total responsabilidade das lojas americanas Obrigada por assistir!